Meu sonho é ter uma ordem, então aqui é o Matheus falando do canal Dicas da Roça é Mais e hoje nós vamos falar sobre ordem, sobre alguns problemas que estão acontecendo E aí gente, pra você que está vendo nosso vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo Você que não é nosso seguidor, vê nosso vídeo, mas não é inscrito no canal É o seguinte gente, a gente muda de assunto todos os dias Viu gente, a gente aqui, né, temos aí que mudar de assunto Porque, em questão de, do vento né gente, eu tenho que fazer outro vídeo hoje Tá ventando demais, a gente tá sem microfone, então a gente vai fazer outro vídeo hoje Então gente, meu sonho é ter uma ordem, viu gente Eu tô falando aqui esse vídeo, porque eu sei que tem muita gente que tira leite, não é, não ter uma ordem Então, eu quero deixar um assunto bastante que nem eu falo, gente Nosso canal aqui, não fala sobre estratégia, manejo, galeiteiro, mas é muito mais coisa que os outros canal não falam, viu gente Então, eu quero deixar bem claro isso aqui pra você, você que tá querendo ter uma ordem, você que tem teu sonho, né E o que mais chama atenção hoje, o que mais nós, né, como se diz, mais só, tá, pelo ordem, viu gente Mas isso é decorrência, direto, é isso que pode ser direto, não Vou falar um negócio pra vocês É, vocês sabem que há dois anos atrás, né, o leite esteve em alto, né, teve um preço bem elevado O povo que tava estabilizado, né, como se diz, teve como manter no leite, né, na pecuária leiteira E quem não tava estabilizado, aí caiu de venda, aí parou mesmo, né Então, o que aconteceu, gente É, mudou, né, como se diz aí, mudou o povo do sistema lá de cima E quem sabe aí, que muitas pessoas sabem que quem tá hoje no comando Não gosta da pecuária leiteira, não gosta, né, do, do, no em geral, né, da agricultura Que é só uma farsa, né E aí, o que aconteceu, de dois anos pra cá O povo não faz mais uma manutenção, né, preventiva Que seja em resfriador, seja na ordem, seja no que for, né, gente Ninguém faz mais a manutenção preventiva Que nem você tem que fazer manutenção Você tem que trocar filtro, trocar, né, teteira Trocar o pior de coisa, né, gente Trocar, nossa, diversas coisas Então, gente E aí, a empresa que tava aqui na nossa região Na nossa região Que tava aqui na nossa cidade Ela, ó, se escafedeu Por quê? O povo não investe, o povo não trabalha Como se diz, com a prevenção Só quando estraga, você pede pro cara vir trocar aquilo que estraga E aí, o que acontece hoje? Se torna muito caro Hoje, uma, uma O cara tem uma filial, né, como se diz A matriz é uma coisa Filial é as As empresas, né, que o cara abre nas cidades Então, a matriz hoje De Que trabalha hoje Fazendo o trabalho de manutenção Seja de resfriador, seja de ordem Seja, né, dos motores Seja da bomba Transférica, né Que aqui não tem É... Bomba nossa aqui Não é bomba Como se diz É... Ela é direto, né Ela tem uma bomba direta Não é... Não é igual o balde ao pé Que você liga ali pra mandar Mandar o leite Então, isso daí Tá dificultando hoje o que? Em questão Que esses dias, né É... Estragou a bomba A bomba que transfere Que transfere o leite pra cá Que ela vem por esse cano aqui, ó Com essa mangueira ali, ó Essa mangueira Que tá aqui, né Com essa mangueira aqui O leite vem por ela Chega ali na imagem Na boca do resfriador Em cima do resfriador ali E ela vai Trazendo leite Mandando leite Que conforme Né Vai enchendo lá o tambor Lá do tambor De armazenamento Da ordem Aí ele manda aqui E aí estragou a bomba Né A bomba deu problema E aí eu falo pra vocês Gente A matriz Desses caras aqui Da empresa Que tá Fornecendo trabalho pra nós Serviço pra nós De mão de obra Ela tá a mais de Trezentos quilômetros Daqui Trezentos não Acho que dá uns Duzentos e poucos quilômetros E aí Eles cobram pela Pela Pelo A quilometragem Pra eles virem até aqui É a quilometragem E mais a mão de obra Do que eles fazem E a mão de obra Que eles fazem É salgada Viu gente Não é barato a mão de obra E aí a quilometragem A gente cobra Três reais por quilômetro Então Só na quilometragem Deu Mais De novecentos reais Então gente Você já imaginou O cara veio aqui Esses dias É É o que eu falo Eles estão passando Uma pulo danada Com esse povo É assim A bomba começou A dar um barulho diferente E nós não podia mexer nela Porque Tá na garantia Garantia de bosta Porque Eles não dão A garantia A garantia certa Aí o que aconteceu Eles vieram Passaram a graxa No Redentor E falou assim Não é só a graxa Que faltava Tava sem com o Redentor Passou mais uns dias Passou mais uns Trinta dias Acho que não foi nem isso A bomba veio Queimar O motor queimou Porque a bomba travou Aí me fala uma coisa Novecentos reais De mão de obra De Novecentos reais Que veio de quilometragem Tá na nota Então nem aí Já mandam direto No boleto Novecentos reais De Novecentos reais De De quilometragem Até eles virem aqui E mais Parece trezentos reais Para passar uma graxa No Redentor Aí gente Me fala pra mim O que acontece Muitos reais De despesa Que deu essa bomba Para eles virem aqui Fazer esse serviço porco Tá Então o que eu falo Gente do céu O negócio só é complicado Aí a bomba Veio a travar Por quê? Porque fez serviço porco Serviço mal feito Aí agora Me fala uma coisa Quanto Você não sabe O quanto que custa Uma bomba nova Por que tem que ser bomba Não sei o que De inox Porque leite Para leite Aí a bomba custa Oitocentos É Oito mil reais Então galera Eu te falo Uma coisa pra você Você quer ter uma ordem? Se prepara Porque as coisas É difícil Aí O rapaz Hoje está fazendo Um trabalho aqui Que ele está Correspondendo A essa Minha empresa Que foi embora Ele pegou O trabalho Voluntário Por conta dele Porque ele Ele sabia trabalhar Ele sabe trabalhar Porque ele já trabalhou Na empresa Aí ele sabe Trabalhar Já trabalhou Na empresa A empresa foi embora Ele não foi trabalhar Na matriz Aí O que aconteceu? Ele Está fazendo Serviço por fora Só que ele não Vence Fazer serviço por fora Ele vai ter que fazer o que? Contratar mais um entregado Alguma coisa Desse tipo E aí eu te falo Gente Não é fácil O respirador nosso Já está estragado Já faz Uns dois Três anos Ele é um Um tanque É um respirador Tanque Vou mostrar Para vocês O jeito Que ele é Cinco mil litros Ó Grande né Olha o tamanho Que ele é Bem grandão Cinco mil litros Então gente O que que acontece Esse respirador Está com um problema No gelo dele No gelar Ele tem uma Um lado dele Ele é um motor E o outro lado dele É outro motor Que restria ele Então Um lado dele É Furou o gás Dentro dele aqui Não é Não é fora Dentro dele É Desse lado aqui Está furado A gente não sabe Onde é Porque ele tem As escamas Né Ele é De escama E aí Sabe quanto que fica Para arrumar Demora muito tempo Para gelar Então o cara Está gastando energia Mais energia Para gelar Ele só tem um lado Só resfriando Sabe quanto que fica Para levar Para arrumar Uma empresa responsável 14 mil reais Foram frete Para você Ponhar ele no caminhão Levar ele no caminhão Então gente Esse é o sonho De muita gente Ah Eu quero ter uma ordem Eu quero ter Né Um negócio Para mim Que é melhor Para me facilitar Minha mão de obra Então a bomba De 8 mil reais É essa aqui Eu vou mostrar Para vocês O quanto que custa Uma bomba Transférica de leite Valeu Aquela bombinha Ali custa 8 mil reais Vê se tem preço Vê se tem Alguma coisa De preço Para isso Aí você vai ver As teteiras Aqui Vou mostrar A teteira Para você Teteira hoje Está custando Hoje Em média Um kit O kit O kit com 4 Vou pegar ali Um conjunto Para você ver Tem um conjunto Novo aqui Aqui ó Tem um conjunto Novo Comprado Já para fazer A troca Das outras ali Está custando Hoje 490 reais Um kit Isso daqui Ó borracha Ó borracha Então o que eu falo Gente É Eu não quero desanimar Ninguém Tá Porque A gente está falando Isso aqui Porque A gente tem Eu gosto de falar Viu gente Eu gosto de falar Mesmo porque Aquilo que nós vivemos A realidade não é verdade Nós falamos Tá É para vocês verem Para ver melhor Agora Então É isso aqui Gente Você tem o sonho De ter torneia Não estou impedindo Você de ter sonho Nenhum Viu gente É Facilita a mão de obra O custo Que eu quero dizer Para você Que o custo teu Vai subir muito mais Por causa da ordenha Não é que eu não quero Que você tenha ordenha Porque a ordenha Facilita a mão de obra Você também Tira leite Demora 3 horas Para tirar leite Você pega As 5 da manhã Vai até as 8 As 7 da manhã Né E com a ordenha Você tira leite Uma hora Né Não vai facilitar muito Então gente Esse é o vídeo de hoje Você se inscreve no canal Ativa o sininho De notificação Para receber vídeo De segunda A segunda Feira E A gente está aqui gente Para pedir para você Compartilhe meus vídeos Porque a gente gosta De ensinar o dia a dia De um retiro de leite Você que está aqui Não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho De notificação Para receber vídeo De segunda a segunda Escreve comentário E até o próximo vídeo Se Deus nos abençoa E aí E aí Obrigado.